Estamos de volta com o Palavra Cruzado, o tema de hoje é comércio eletrônico. O nosso convidado é o advogado especialista em tecnologia da informação Alexandre Ateneis. Também participam do programa jornalista Nalu Saad, do Jornal Tempo, especialista em soluções e negócios virtuais Leonardo Bortoleto e o jornalista Fábio Cesario da TV Record. Você também pode participar sempre pelo telefone que é 31-3209-0040 ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail. Palavra Cruzada, arroba redeminas.mg.gov.br. Eu vou pedir para a Nalu refazer a pergunta do bloco anterior, mas durante o intervalo o Alexandre acabou fazendo assim uma... Confissão. É, uma confissão que a gente, você vai ter que fazer publicamente aqui para a gente, mas primeiro a sua pergunta, Nalu. Gente, eu tenho que me lembrar a pergunta. A conversa era tão... Era com relação ao que nós temos hoje no mercado, a legislação. Ela é, ela nos protege, ela é suficiente para proteger o consumidor que está comprando antes que a lei do Azeredo seja votada e promulgada, antes que o marco regulatório seja votado, discutido e promulgado. Olha... E aí até explicar isso, né? Tudo bem. O que é o marco regulatório, esse projeto. Exatamente. Bom, explicando então. O projeto do Azeredo, como eu disse, ele regulamenta a criação de 13 novos tipos penais, ou seja, condutas ilícitas que só surgiram a partir da internet. E um grupo de pessoas que articulam politicamente no nosso país se insurgiu contra este projeto de lei, inicialmente alegando que não seria justo, que nós teríamos no Brasil uma legislação para punir atos praticados pela internet sem que antes tivéssemos uma legislação que pudesse garantir os direitos do cidadão brasileiro na internet. Então, com isso, foi feita uma articulação política. Para mim, a discussão hoje é estritamente política, não é tecnológica, não é filosófica, nem nada. É uma disputa entre PT e PSDB, tá certo? Azeredo defendendo o seu projeto, que é do PSDB, e PT defendendo os direitos para poder minar e não fazer com que o projeto do Azeredo possa andar. E, consequentemente, nós estamos aí diante desse impasse. Isso já tem 13 anos. 13 anos. Agora, você imagina, o projeto do Marco Civil entrou no Congresso há cerca de três meses atrás. Então, será que nós vamos ter que esperar mais 13 anos para poder fazer com que a internet? Vai passar para a audiência pública. Os defensores do Marco Civil, eu, particularmente, acho interessante, mas eu acho que não pode sobrestar o projeto de crimes cibernéticos. Eu acho que as duas coisas têm que andar paralelo, não pode paralisar um em decorrência do outro. Até porque eles vão tratar de coisas distintas, né? Totalmente. Uma que é complementar. É, vamos tratar de coisas que são campos distintos, áreas distintas, segmentos distintos. Até porque a gente tem que lembrar do que o Bortoleto falou mesmo. Na realidade, assim, a gente vê um segmento que cresce 30% por ano e não tem uma regulação. E é um crescimento irreversível ao longo desse período todo. E cada vez mais. Não tem nenhuma tendência de mudar esse número para reduzi-lo muito menos dele ficar negativo. E reafirmando que isso é uma tendência mundial, não é só a casa específica do Brasil, né? Agora, só no Brasil, nós temos 66 horas de utilização por pessoa, em média, de usuário. 66 horas. Mas é porque a gente tem um cenário de crescimento, de adesão. Além do perfil do brasileiro consumidor, tem adesão. A gente tem essa classe média que ingressou aí, que agora, como a gente falou no início do programa, conseguiu chegar perto de um computador. E ama redes sociais. E as redes sociais agora estão, em pouco tempo, vão migrar para ser plataforma de comércio eletrônico. O negócio já é plataforma de marketing. Plenamente já anunciado, quer dizer, Facebook vai virar plataforma de comércio eletrônico, Orkut, talvez, quem sabe. Mas, enfim, isso já é preparado. Tanto é que os próprios provedores hoje estão preocupadíssimos em eliminar perfis falsos através dos sites de relação de consumo. Porque isso afetaria justamente a relação de confiança das pessoas. Serão shoppings virtuais. Exatamente. E do Pato, coitado, eles estão tentando. Não, doutor, sobre essa relação de confiança, eu queria perguntar uma coisa. A empresa pode se negar a vender para o consumidor? E, nesse caso, até é uma segurança para a gente. Se o meu cartão de crédito for clonado, por exemplo, isso me daria uma segurança também. Mas eles podem se negar a vender? Desde que ela coloque a oferta no site, não. Isso é uma garantia que o consumidor tem pelo próprio código. Qualquer consumidor? Consumidor. Não, mas ela pode recusar o cartão por alegar que esse cartão está clonado? Não. Porque se ela identifica o operador, ela vai ligar. Sim, não. Aí, tudo bem. Eu pensei que fosse em relação à entrega do produto ou do serviço. Não, eu acho que é da autorização da compra. Não, no caso, é de identificar algum erro. Pois é. Nesse aspecto, nós temos hoje a proliferação de um elemento que eu acho que é fundamental para essa relação de confiança, que é o papel do intermediário que garante uma modalidade de pagamento seguro. Nós estamos falando no Brasil, quem desponta mais é o PagSeguro, que é administrado pelo UOL, e, num cenário mundial, o PayPal. Então, como é que esses intermediários funcionam? Eles entram em parceria, ofertando o seu serviço para o estabelecimento, dizendo o seguinte, olha, eu aceito aqui diversas formas de pagamento, diversas bandeiras de cartão. Agora, tem um detalhe, eu só vou te remunerar dentro de aproximadamente 21 dias. Nesse período, o consumidor pode exercer o seu direito de arrependimento, caso não tenha sido cumprido nenhuma das cláusulas, e se ele quiser abrir uma controvérsia, ou seja, um processo administrativo com prazo máximo de 21 dias, nós vamos apurar e, consequentemente, se for o caso, ele vai poder exercer o seu direito de arrependimento e ter o seu dinheiro de volta. Então, tem esse prazo de 21 dias. E a lei garante o arrependimento em prazo de 7 dias. De 7. Mas, no caso, o... A partir da entrega? A partir da entrega. O PayPal tem uma regra específica. Eu vou perguntar... Aí, o que acontece? Essas empresas, elas se sobrepõem à lei, até mesmo deixando a situação mais confortável ainda para o consumidor, para que ele possa reivindicar ou cancelar a compra por qualquer tipo de arrependimento que ele queira se manifestar, mas só respondendo a pergunta da Nalu. Então, em relação à legislação, eu acho que a legislação hoje, ela é bem satisfatória em relação a lidar com os problemas de comércio eletrônico, mas, naturalmente, nós estamos falando de software. E software é um produto inacabado que deriva da inteligência humana. O modelo de negócio de comércio eletrônico que nós tínhamos em 1996 era completamente diferente do que nós temos hoje. Já não é o mesmo. E o direito sempre vai correr atrás da legislação. Isso é natural. Então, é necessário que a gente tenha aperfeiçoamentos. Mas, eu diria que o nível de proteção que nós temos é muito maior do que se imagina. Entretanto, eu acho o seguinte, é que nós temos hoje alguns elementos extremamente importantes que as pessoas precisam saber para poder fazer compras seguras. Mas, antes disso, você vai me contar, vai fazer a confusão no ar, né? Nós estamos esperando. Na realidade, é o seguinte, muitas pessoas reclamam. Quando eu fui falar que eu ia fazer esse programa sobre comércio eletrônico, uma pessoa que trabalha comigo, ela virou e falou assim, Olha, eu comprei dois produtos casados numa loja que é conhecida, recebi um com a nota fiscal dos dois. Paguei pelos dois, recebi a nota fiscal dos dois. Ah, o termo de garantia dos dois, mas só veio um produto. Ela já entrou, ligou 300 vezes, foi lá, ligou, ficou uma hora e 40, depois ela falou que reclamou no site, mais, não sei quantas vezes e tal, e ela veio me questionar, o que eu faço? Eu falei, não, eu pergunto para você no programa, porque realmente, aí eu já não sei mais. Até porque a gente tem sete dias do prazo de entrega do produto para reclamar. Para desistir por qualquer motivo. Para arrepender, né? Por qualquer motivo. Arrependimento. E aí você tem o dinheiro de volta, ou como é que faz? Você fica com o Vale, um ticket, um... Você pode ter o dinheiro de volta e se isso ainda te causou algum dano, que você possa comprovar algum tipo de compensação financeira em decorrência disso. Você tem alguma coisa? Isso. Por exemplo, um outro problema que eu acho que é fundamental, e aí aconteceu com a produtora do Palavra Cruzada, ela fez várias compras num determinado site para poder montar uma casa. E aí, ela recebeu hoje, olha que coincidência, hoje ela recebeu um e-mail dessa loja, dizendo que não tem no estoque. Na realidade, se a partir do momento que você coloca qualquer produto à venda, você tem que ter ele no estoque. A notícia é o mesmo. A oferta é parte integrante do contrato de relação de consumo. Então, se ela comprovar que ela teve danos em decorrência disso, ela pode ser indenizada em decorrência desse descumprimento contratual. Mas veio um e-mail, foi a primeira vez que eu vi alguma loja dar. Até porque ela faz parte daquele conjunto da B2W, que teve suspensas as páginas na internet, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Não chegou aqui em Minas Gerais, que aí são páginas, eu vou até citar, porque saiu tudo, que era do Shoptime, do Submarino e da Americanas.com, que são lojas que a gente considera lojas confiáveis. Sem dúvida. E foi uma dessas que a minha produtora comprou também? É, isso demonstra que os problemas da relação de consumo têm mudado. Por quê? Se antes o problema era da falta de confiança que o consumidor tinha em expor seus dados na hora da compra, hoje, pelo volume de compras que nós estamos tendo, o maior problema é de cumprimento do prazo da entrega da mercadoria, conforme está constante na oferta. Então, você registrou muito bem dois casos emblemáticos que tivemos esse ano. Um foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que aplicou uma multa de R$ 868 mil por descumprimento de ordem judicial ao site americanas.com. Eles tiveram, essa multa está congelada na justiça e eles estão tendo que pagar. Eles conseguiram eliminar para poder voltar o site para o ar. Por quê? Por causa de falta de produtos no estoque? Não, por falta de cumprimento do prazo de entrega. Você está entendendo? Que talvez tenha uma relação com a baixa de estoque e com uma falta de previsão de logística e de venda e de... Só uma observação, bem colocado, o que aconteceu com americanas.com, mas é um problema de logística. Não estou aqui para poder defender a questão tecnológica, não é isso. Mas só deixando claro que isso é um problema logístico. Um problema logístico que uma loja, ao final, também pode ter. Você poderia acontecer em uma loja física. Poderia acontecer com outra. Pois é, mas com uma loja física não demora tanto, né? Às vezes, sim. E pela primeira vez, eu até estava conversando com a minha produtora, eu estava falando com ela, eu falei, foi a primeira vez que eu vi uma loja virtual mandar um e-mail para... Dar uma satisfação, né? Dar uma satisfação, exatamente. Mas, Mariam, eu falei assim, olha... Eu vou te dizer o seguinte... Olha, eu vou te contar um caso assim que me impressionou. Tantos problemas, né? Há exato um ano, eu queria fazer uma compra de produtos de aniversário dos filhos. E me falaram, na 25 de março tem. Eu nunca fui na 25 de março, não por algo contra, porque eu não dou muita conta de multidão mesmo. Eu entrei na internet, achei todas as lojas de festa na 25 de março. Da 25 de março, na internet vendendo online. Comprei tudo o que eu queria, em duas lojas. Uma entregava e ela me mandava um e-mail. A sua compra foi autorizada. A sua compra será entregue no dia tal. Uma loja da 25 de março me mandava um e-mail me dizer... Porque, às vezes, a gente vai cheio de preconceito. Então, lógico que era certificado, criptado, tudo. Aí, ela me informou, num dia, dois dias depois, ela me informou. O caminhão saiu hoje, a tal hora, a sua compra será entregue até 18 horas. Mantenha alguém em casa, que não estava nem em contrato. A outra loja não me entregou, não cumpriu o prazo. Também não cobrou. Mas eu reclamei, porque eu esperava o produto. Pois eles me deram... Eles não me cobraram e me deram crédito em dobro da compra na loja. Essa moça que comprou essa venda casada de dois produtos e recebeu um só, até hoje ela não recebeu? E isso foi em setembro. Ela tem que entrar no juizado especial, ela tem que fazer prova. E um detalhe muito importante. Na relação de consumo, você tem uma inversão do ônus da prova. Então, quem tem que provar... Que ela não recebeu. Que ela não recebeu, não é ela. Não, mas sim o estabelecimento, tem que provar que ela entregou o dinheiro. No caso dela aqui em específico, acho que vai esclarecer, muita gente está em casa. Ela falou que recebeu o termo de garantia de todos e recebeu a nota fiscal constante com os dois produtos, embora recebeu um só. Na hora que ela abriu o produto, eram duas panelas e tal. Ela abriu, só tinha um. Então, aí a minha pergunta... Era uma promoção feita pela televisão que ela aproveitou, comprou e não chegou. Tá, aí a minha pergunta é a seguinte. Ela recebeu lá o produto. Ela deveria ter aberto antes de assinar a nota fiscal, no meu entendimento. Meu entendimento como consumidor. Se ela não fez isso e assinou a nota fiscal e estava constando dois... Então, foi ela que recebeu. Entregaram na casa de uma vizinha. Que é pior ainda. Já começou a ficar problemático. Mas ela pode ter como testemunha a vizinha, tá certo? Que vai dizer que ela recebeu uma só. Só, ok. Vai entrar com a ação no juizado e, consequentemente, a loja vai ter que provar que não, que ela entregou duas. Mas ela tem que ir ao juizado. Ah, sim. Nesse caso, eu acho muito mais efetivo procurar o juizado. Procon? Se não, duas coisas diferentes. Procon é um órgão de defesa do consumidor, mas não tem a instância judicial para poder solucionar esse tipo de conflito. Ele tem a sua efetividade como sendo um canal de comunicação para poder fazer reivindicação e, eventualmente, até aplicar multa ao estabelecimento por descumprimento de algum tipo de ajuste de conduta que tenha sido celebrado. Agora, no caso específico, para poder fazer reivindicação de qualquer indenização, qualquer ressarcimento, é juizado. Só, Alexandre, que provas ela tem que juntar nesse caso? Quer dizer, ela vai chegar lá no juizado, não vamos perder caminho, ela vai uma vez só. Que provas que ela tem que levar? Deixa eu aproveitar a pergunta também. Aí, a gente tem o direito de desistir. A empresa também, então, não pode adiar, por exemplo, a entrega. Aí entra... De forma alguma. Isso não. Não. Volto a dizer... Mesmo justificando da satisfação que ela deu... Ela vai ter que, de alguma forma, buscar alguma compensação em favor desse consumidor que foi lesado pela violação das condições do contrato. Lembrando que contrato não é só aquilo que está formalmente inserido na nossa cabeça, mas sim, no caso da relação de consumo, de todo o conteúdo daquela oferta constante no site da internet. Então, tudo que ele vê... Porque, normalmente, essas compras que a gente faz, eles sempre mandam por e-mail. Como a Nalu já relatou aqui, ah, está chegando na sua casa, ou então já saiu, já está aí e tal. Eu comprei uma geladeira e eu não estava em casa e a mulher, assim, eu estava viajando, trabalhando. E a moça lá, a atendente, me ligou e falou, olha, eu tenho que te entregar. Como é que eu faço? Por que eu tenho que te entregar? A menina da empresa lá de transportadora. Falei, você vai ter que esperar? Não, mas eu tenho um prazo para poder te entregar e eu tenho que comunicar na loja que o seu produto foi entregue. Eu falei, agora você vai ter que esperar, né? Porque não tem ninguém, você vai ter que esperar. Agora, eu queria registrar uma outra coisa muito importante também, é que dentro desse processo de amadurecimento do consumidor em relação ao consumo online, existe hoje um outro fator que precisa ser bastante divulgado, que é o site de reclamações contra a qualidade de serviço. Então, assim, por exemplo, nós temos um caso no Brasil muito interessante que teve o site Reclame Aqui. Reclame Aqui. O Reclame Aqui conseguiu decolar um modelo de negócio que consegue se sustentar para poder servir como sendo um moral, um ranking de qualidade de prestação de serviço do comércio eletrônico. Isso é um aspecto muito interessante que é próprio do brasileiro. E, quer dizer, antes de comprar, não custa você olhar. Já entrou? Já. Já, e já reclamou. Reclama e eles dão uma resposta, né? Eles mandam uma resposta e o outro. E eles conseguem fazer isso? Inclusive, eu gostaria de lembrar que a Folha de São Paulo, há cerca de dois meses atrás, divulgou uma pesquisa em que ficou comprovado que a queixa, né? Que a reclamação através do Twitter ou das redes sociais é muito mais efetiva e solucionada de uma forma muito mais rápida do que os meios tradicionais, como o SAC, como o PROCON, etc. Nada contra. A gente teve um problema, certo, com a Brastemp, né? A Brastemp teve um problema que depois foi postado nas redes sociais e ela teve que se retratar para poder mudar a imagem. É, você imagina, esse problema que aconteceu com a Americanas.com, é uma empresa que hoje vende cerca de 13 milhões de reais por dia, a BW. A BW. A BW. Consequentemente... B2W. B2W, desculpa. Consequentemente, uma multa de 868 mil reais não significa, em termos de dinheiro, tanto quanto... Para ela, né? Mas ela vai gastar de imagem de publicidade para recuperar. Em toda a mídia nacional em relação a isso. É, então essa matemática, ela tem que ser... E foi para todos, né? Porque a gente, eu vi nas rádios, ou vi nas rádios, vi ali na internet, nos jornais, assim, em todos os lugares falando sobre essa questão. Agora, é até interessante, Maria Amélia, porque o Leonardo sabe disso, as empresas agora estão mapeando o que se fala a respeito delas, porque jornal é fácil, mídia é fácil de você manipular. É verdade. Agora, quando você vai mapear a granel, uma a um, é difícil. Então, elas têm robôs que ficam na internet, vigiando que você... Mapeando as conversas nas redes sociais. Mas tem umas ferramentas que você coloca... São robôs que dizem o que você falou mal e bem. É, tem umas ferramentas que a gente coloca, que se você coloca o seu nome, que ele te dá todo o relato daquilo que você quer. Você pode colar o nome de uma empresa, né? O problema são as variáveis, porque a pessoa não escreve exatamente, única, exclusivamente, daquela forma. Existe o trabalho, que é o que a Nalu está comentando, desse monitoramento, ele é feito com um espectro muito grande de palavras e bem abrangente para monitorar mercado e para monitorar a sua reputação. Então, você pode fazer ofertas usando as mídias sociais, usando a internet, para quem tem demanda para o seu produto, monitorando o mercado. Como você cuida da sua reputação, também fazendo esse monitoramento usando o software investido. Trocando as variáveis quase que diariamente, né? Eu vou entrar com uma pergunta de um telespectador, o Darlan. Ele pergunta o seguinte, se eu comprar algo pela internet, pagando à vista e não receber o produto, o que devo fazer para ser ressarcido? Posso entrar com uma ação judicial? Deve procurar, dependendo do valor da compra, o Juizado Especial de Relações de Consumo em Belo Horizonte. Isso é uma ação que ele pode propor até mesmo sem advogado, embora eu recomendo que faça isso. Existe um prazo para essa devolução do recurso? Um prazo máximo para que o dinheiro seja devolvido numa compra à vista? Não tem, porque, na verdade, isso aí nós dependemos do tempo que o caso vai ser julgado. Mas se uma empresa demora a fazer a devolução, ela pode ser penalizada por isso? Sim, com certeza. O código é bem claro nesse aspecto, porque preceitua que não se deve apenas ressarcir o valor da compra, mas também, uma vez comprovado o dano, que se compense de forma a indenizar a pessoa que comprou e não recebeu. Eu já tive dinheiro devolvido por uma compra de passagem, que, na realidade, eu não pude ir, e aí pedi, demorou um ano para eu poder receber. Mas eles me informaram que levaria, na realidade, um ano para eu poder me devolver. Eu fui muito feliz em todas as minhas compras online. Não, eu fui feliz. Em todas, até com a devolução rápida. Eu que desisti da viagem, e aí eles falaram, você pode deixar aberta essa passagem ou você pode ter o dinheiro de volta. Como eu não tinha uma previsão de viajar naqueles... Você tem um ano que você pode deixar aberto. Eu falei, eu não tenho previsão para viajar para onde eu quero com esse prazo. Aí eu pedi de volta. E eles me pagaram, e realmente até foi melhor. Eu falei, eu estou muito curiosa de saber quando ele foi. Pois é, a gente vai terminar esse bloco, mas eu prometo a você, Nalu, e prometo a todos os telespectadores, que a gente vai saber o que aconteceu com o Alexandre no próximo bloco. E a gente também vai saber quais são os cuidados que todos nós temos de ter, devemos ter, ao comprar na internet. Nós voltamos em instantes. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.